Sai fora, deixa o saquinho aí, eu vou trabalhar nada. Ô gente, se alguém ver um leão passando por aí hoje, é o meu, tá? Não vou dar conta de matar ele hoje, não. Bora, Ridão, ajuda a varrer a casa, anda logo. Ah, qual é, doido? Eu varri essa casa ontem, cara. Para de reclamar e vai varrer logo, rapaz. Ó, doido, ainda mata esse cara. É o quê? Vou começar da sala. O Brasil é o país que mais tem filiado no mundo, né? É verdade, precisamos de um feriado para comemorar isso. Ô, doido, né? Viva o dia do feriado. Ó, doido, eu não tenho medo de ninguém não, doido. Pois saiba que eu vou matar todo mundo que você gosta. Como é que é, doido? Eu vou matar todo mundo que você gosta. Deixa eu falar, eu amo demais o Cacuz, não toca nele não, tá? Pois eu vou matar ele primeiro. Ô, doido, faz isso não. Ele vai ser o primeiro que acabou. Eba! Como é que é? Ô, doido, não faz isso não, doido. Ladrão! 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 Ladrãozinho! Ladrão! Ladrão! Ô, doido, eu confesso. Hoje eu tô só o pó da rabiola. Hoje? Ele é ergúmino desse, não faz nada. Ô, doido, mãe, é só hoje. Só hoje que você assume. Preguiçoso. Ô, doido. É o pintinho, doido. É o pintô, mãe. Pintô, mãe. É o pintinho. É o pintô, mãe. Pintô, mãe. É o pintinho. É o pintô, mãe. Pintô, mãe. É o pintinho, doido. Pintô, mãe. Ô, doido, ainda bem que Deus tem um plano pra mim, viu, doido? Porque os meus não tem nenhum prestando. Verdade. Ó, doido, ó. Rapaz do céu, eu tô sentindo uma dor de cabeça danada. Parece até que eu vou morrer, cara. Ô, doido, eu vou poder sentir aquela dor novamente, doido. A dor que vai matá-lo. Como é que é, Ridan? Você tá de sacanagem comigo, cara? Não, Cacuzo. Pera aí, cara. Você entendeu errado, cara. Ah, vai se ferrar, rapaz. Não, cara. Pera aí. Pera aí. Se não tá certo comer de madrugada, por que tem uma luz dentro da geladeira? Verdade. Engraçado. Ninguém nunca me disse. Você é o meu mundo. Talvez eu seja só um país. Talvez um bairro, doido. Ou uma rua sem saída mesmo. Ô, sim. Hi, 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 hi.